Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha que acompanha o nosso canal aí Paulo do Jacaré Rapaziada, voltei o nome do canal pra Paulo do Jacaré mesmo Porque não era pra mim ter trocado, tira de trocar o nome pra Paulo Mecânico, né? Porque muita gente me conhece como Paulo do Jacaré E muita gente disse que não era pra mim ter trocado o nome não E eu voltei atrás Paulo não vai ter mais mecânica não? Vai Só que vai ser Paulo do Jacaré agora Daqui até a gente parar de fazer vídeo vai ser Paulo do Jacaré Se Deus quiser, não vou mais trocar não Vai ficar esse nome mesmo Eu pensei, quando eu troquei eu pensei que eu ia por causa do nome que não tava crescendo Mas não é É que a gente não faz vídeo bom pra poder crescer o canal Por isso que não cresce, né? Mas vamos lá rapaziada Peço a você que deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe E ajude o canal aí a crescer Muito obrigado aí pra galera que tá se inscrevendo E rapaziada, vocês tão vendo aí ó Esse Scania aqui, eu não sei nem que Scania é esse Que é um Scania novo Modelo novo, né? Acho que é o Highlight, sei lá Não sei que Scania é esse aqui não Se souber, comenta aqui embaixo E esse Scania aqui galera Vai ser de um de vocês aí do canal Eu comprei este brinquedo Pra presentear cada um do canal aí O que que eu vou fazer galera? Eu vou fazer Um sorteio desse carrinho pros inscritos do canal O sorteio Eu comprei esse carrinho, esse brinquedo Pra você ganhar Pra ser presenteado por mim Um presente meu Pra você Como é que você vai fazer Pra participar Esse carrinho Eu vou falar Eu já pensei de vários jeitos E vou fazer assim Pra como eu já falei no outro vídeo Vou fazer um jeito de Presentear você E também me ajudar A Trazer conteúdo pro canal Comprar equipamento de gravação E todo Dar uma força no Projeto da 1113 E assim vai Certo? Vou apresentar pra vocês O carrinho E no final Eu vou dizer como é que vocês Vão fazer Pra ganhar esse carrinho Esse carrinho eu vou Quem ganhar eu vou mandar pra Pra quem ganhar Certo? A galera aí que me acompanha Que tem um filho Homem Ó o presentão aqui Pra dar seu filho aqui Ó É um presentão Só que eu acho assim Meio assim Meio complicado Um cara ganhar um presente desse É Um brinquedo desse E dar uma criança Né? Porque Isso aqui é Mas quem ganhar faz o que quer Né? Isso aqui é O cara bota Tá aqui Tá na sala da minha casa É show O brinquedo é show Vou mostrar pra vocês aí Em detalhes aí Ele E no final Eu vou mostrar pra vocês E dizer pra vocês Como é que vocês vão fazer Pra ganhar Show? Aí rapaziada Ó aí Que xodózinho Que xodózinho E esse carrinho aqui Esse brinquedo Vai ser de um de vocês Galera Vou apresentar ele pra vocês Pra vocês Vê que xodó Que coisa Maravilhosa Eu comprei esse brinquedo Pensando em vocês Em presentear Um amigo E um inscrito do canal Certo? Paulo do Jacaré Pensei Eu pensei nisso E eu comprei pra isso Presentear Galera O que que acontece Vou apresentar o brinquedo Pra vocês E Vou falar no final Como é que vocês vão fazer Pra participar E ganhar esse presente aqui E eu vou mandar Pra quem ganhar Eu vou mandar Beleza? Rapaziada Esse aqui É o Bitrem Nove eixo Porque tem diferença Do rodotrem Pro bitrem Tem diferença Qual é a diferença Paulo? Porque o rodotrem Ele tem um dó Aqui no meio Ele tem um dó Esse aqui não tem Esse aqui é de quinta roda É o bitrem São nove eixo Certo? Aí tá engatado Nessa mercadoria Aqui ó Olha a mercadoria Que xodó Tá engatado Nessa mercadoria Aí Pra você Zero 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 Pra você botar A primeira viagem Aí Sua Olha que xodózinho É Regula o retrovisor Macho Você tá doido Tá aí galera Ó Esse bitremzão aí Vai ser de um de vocês Eu quero que todo mundo Participe Que tenha a chance De ganhar Até uma criança Vai poder participar Desse sorteio aqui Ó É só você pedir Seu pai aí E comprar E Você pode ser Você pode ganhar Esse brinquedo aqui Pra você brincar Até os marmanjão aí Gostam dessas coisas aqui Até os marmanjão Gostam de brincar Com essas coisas E tá aí ó Vou apresentar pra vocês Aqui tem tipo um Um vidro Eu nem olhei direito Eu cheguei De viagem Trouxe ele Deixei aqui Viajei de novo Vou olhar junto com vocês Ele tem um Parabriso aqui Tem vidro aqui Só que não abre a porta Rapaziada A porta não abre Certo Só Os retrovisorzinhos Que mexem Aí galera ó Um bom clima Zão aqui em cima Quebra Defletor Defletorzão Dois Tancão aí De 700 litros Aí cada um Aí os balão de ar Aqui do outro lado Aqui vamos ver Aqui do outro lado Caixa de bateria O outro Tancão Olha As bichas já é cromada Já A boca do tanque Abastecer Roda de Alcoa na dianteira Roda alcoa Cavalo todo Com roda alcoa Cavalo e carreta Todo na roda de alumínio Chama Aí aqui galera ó Aqui tem a caixa de cozinha Tem a caixa de cozinha aqui ó Os pesão da carreta Os estepão Os estepe Aí ó Todo de pneu novo Viu galera Todo de pneu zero Botei Pneu novo No conjunto Todo Pra vocês aí Aí galera Tem a loninha esquadrejada Loninha esquadrejada Se você quiser Tirar essa lona Também pode botar Coisa aqui dentro ó Tirar a lona e Você carrega as corras dentro Também Você tira a loninha E bota as corras que você quiser dentro O que você quiser botar dentro Pra você brincar Ou você botar na sua estante O que você quiser Isso aqui sai O difícil depois é botar de novo né Botar de novo Mas quem quiser tirar Fica no seu critério Certo? Aqui ó Aqui é a primeira carretinha né Primeira carretinha dele Aqui Primeira carretinha Vamos ver Ó Zero Não tem placa Zerada Aqui é os pézinhos da carreta Da segunda carreta né Esse aqui é a A carretinha Se você quiser também desmontar O granelheiro Dá pra carregar a contene Bota dois contene Aí ó Fatura aumenta Aumenta Faturamento Se você quiser puxar Lá no milho de tituba Grão Soja Milho Já tá montado o granelheiro Lona nova E Só Só pegar e trabalhar Certo? Tem uns arquinhos dentro Olha os arcos Olha os arcos Aqui é mole E aqui já é o arco Aqui tem outro arco Da lona Certo? A carreta é zero Nem placa tem Vocês viram que nem placa tem Aqui Também não tem placa Zero Eu não emplaquei Porque A carreta foi comprada nova né Aí eu digo Não Quem ganhar Emplaca no nome Que aí fica Não fica Transferência É só Você já bota ela no seu nome Tá aí ó Carretona Aqui ó Aqui o outro lado Né O outro lado aqui Fecho de molo Lembra? Eu mostrei pra vocês O fecho de molo dele ó Ele ó Ó Trabalha igual Carreta mesmo Tem molejo ó Ó Tá vendo? Tem molejo E ele anda Viu rapaziada? Ele anda Se você Quiser dar o seu menino aí Isso aqui Se você ganhar E dar pro seu menino Seu menino pira Que você ó Aí ó Ele dá Ele quebra igual carreta ó Ó A segunda carreta lá Da no L ó Tá vendo ó E o mais Xodó Desse brinquedo Galera Porque ele Ele imita O Vida real Ele imita O vida real Por que Paulo? Porque ele Desengata as carreta Você consegue Desengatar as carreta E Movimentar ele Igual Uma carreta Uma carreta Isso aqui Se você Quiser Treinar Treinar Ré Nesse brinquedo aqui Se você pegar um De verdade Você consegue Desenrolar o de verdade E você vai ter noção Da ré Desse aqui É a mesma coisa É a mesma coisa Porque Ele ó Mostra pra vocês ó Ele dá um Z Se você quiser Dar um Z Nele Ele dá um Z Ó E faz um Z Tá vendo ó É o mesmo Estilo Do Vida real Mesmo estilo Aqui ó O mais xodó Desse brinquedo aqui O que é Paulo? Ah eu cheguei Numa empresa Pra descarregar Beleza Você vem aqui ó Você não consegue Botar pra dentro Vamos dizer que você Roda Você não sabe Dar ré Num bitran desse Você chega Ah eu vou Desengatar a primeira carreta Desengata a primeira carreta Desengata a carreta É porque eu não vou Baixar os pés não Tá aí Desengatei a primeira carreta Aí eu venho aqui Desengata A segunda carreta Aí eu pego aqui Vou descarregar A da frente A de trás Vamos dizer Eu pego a de trás E boto aqui ó Engatar aqui ó Engatar aqui Pronto Aí ele fica Uma carretinha normal Pequena Aí descarreguei A de trás Show Aí você vai Tira Desengata de trás Bota pra cá né E engata A sal da frente ó Engata a sal da frente Aí ó Tá vendo Desengata Descarreguei tudo Beleza Aí você vem aqui E engata E aqui tem que Tem que olhar Tem que olhar Aqui onde é que vai O Pino rei Beleza Meu povo Aí pra vocês Participar aqui Desse sorteio Desse brincadeira Que eu vou fazer Com vocês O que eu vou fazer Isso aqui eu vou ver Como é que eu vou fazer Se vocês vão Querer E aqui vai ser Um real Um real Vai ser O ponto da rifa Um real Qualquer pessoa Pode participar Não tem limite Você pode comprar Quantos pontos você quiser Quantos pontos você quiser Se você quiser comprar Mil reais Você compra mil reais De ponto Ah eu quero Eu só tenho um dinheiro Pra comprar Um Um ponto É um real Você tá participando Pra ganhar Esse xodó aqui ó Beleza meu povo Tá aí Esse pano tá Atrapalhando Viu Você tá doido Tá aí galera Brinquedão show Comprei pra ser De um de vocês Pra agradecer aí A todos aí Que me acompanha Que assiste E Fica esperando A resposta de vocês Eu vou ajeitar Pra Vai ficar guardadinho Esse brinquedo E vou Esperar a resposta De vocês Pra gente começar A soltar os pontos Pra vocês Ir comprando Adquirir a sua cota Pra você Ganhar esse presente Beleza Peço a vocês Deixar o like Se inscrever Compartilhe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu